Eu vou passar aqui para o Luiz Felipe. Pode passar. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Luiz Felipe. Eu trabalho com software livre já há alguns anos. Desde 2006, principalmente focado na parte municipal. Eu sou mestre em arte e tecnologia pela Universidade de Brasília. Atualmente eu estou realizando uma pesquisa de doutorado dentro da UFRJ, ligado com a engenharia de software. E a parte da minha pesquisa é mais sobre os modelos de engajamento e produção de comunidades de softwares públicos. Além disso, eu também faço algumas consultorias a nível de software público para alguns países da América Latina e do Caribe. Sou especialista em gamificação e jogos. E o que eu vou dizer um pouquinho para vocês hoje, como a Cláudia estava comentando, é um pouco da minha experiência que eu passei dentro do governo. Atualmente eu não estou mais no governo, mas eu já trabalhei no governo também. Agora eu estou na parte da academia. E aí eu costumo um pouco pensar que quando a gente faz esse tipo de reflexão, a gente pode dizer que o passado se torna imprevisível, porque dependendo de como a gente olha para o fato em construção que já passou, cada um de nós vai fazer uma abordagem diferente e vai analisar dentro de um contexto, principalmente foi aquele contexto que a gente viveu. Mas não necessariamente aquilo se torna também uma verdade, porque outro conjunto de elementos podem ter ocorrido dentro daquelas etapas ali e que a gente não consegue talvez observar. No meu caso, eu entendo que desde 1995, o governo federal vem fazendo um esforço para tentar entender como o governo federal pode ou não pode compartilhar softwares com a sociedade. E por que eu pego o gancho de 1995? Porque eu entendo que lá naquela época, a ABEP, Associação de Empresas Estaduais, tinha uma intenção de racionalizar recursos públicos, de poder reduzir os esforços de desenvolvimento e também estimular o rateamento de recursos. E aí, essas empresas estaduais, com essas três premissas, elas passaram a debater o assunto sobre como o governo brasileiro poderia ter um modelo que se tornasse uma forma de disponibilizar para a sociedade, para as empresas e para o governo. E aí, naquele momento, todos os governos estão subordinados, basicamente, a três leis. A Lei 8666, a Lei de Licitação, a Lei de Software e a Resolução 58 do NPI. Então, desde aquele momento, questões técnicas, administrativas e ou jurídicas fazem parte desse ecossistema que a gente debate até hoje. E, no meu ponto de vista, a gente continua, em 2018, com o mesmo tipo de problema. A gente ainda continua debatendo as três premissas que estavam sendo debatidas lá atrás, em 1995. Mesmo com todos os avanços que foram decorrentes dos esforços, tanto de comunidades de práticas, de governos, de formas isoladas, a gente ainda continua com questões que precisam ser ligadas. E eu posso entender um pouco, principalmente, entre as questões jurídicas, uma situação que ainda é muito frágil para a gente. Ou seja, ainda se torna complicado uma contratação de um desenvolvedor independente, de um arranjo produtivo local, de alguma situação que seja fora dessa situação que o governo tem na legislação brasileira. E aí, alguns casos isolados me chamam a atenção também, como o exemplo do Direto, em 2001, que possivelmente uma zona, inclusive, pode falar muito melhor, com muito mais propriedade do que eu, depois, em outro momento. Mas, naquele momento, foi feito um esforço do próprio governo, de uma forma interna, de começar a se mobilizar, começar a entender como é que ele poderia ter uma ferramenta de correio que pudesse ser liberada para outros entes públicos. E, por uma mudança na direção, uma mudança política, posteriormente, aquele projeto não teve uma vida muito mais longa. Então, a gente viu que teve um cenário político, uma mudança de cargos ou de diretorias, que impossibilitou um avanço muito maior. Mas isso foi importante para a gente poder obter uma experiência sobre o que estava sendo desempenhado naquele momento. E aí, em 2004, a Fundação Getúlio Vargas, junto com o ITI, na época presidido ainda pelo Sérgio Amadeu, e junto com o Comitê de Implementação de Software Livre, que é o CISLI, eles desenvolveram uma pesquisa, que foi encomendada para essa fundação, para entender se o governo federal poderia e como ele poderia desenvolver e compartilhar softwares com a sociedade. Então, foi um estudo jurídico que permitiu com que o governo começasse a entender que, sim, o governo pode, e, eventualmente, pode tratar aquilo como um tipo de bem público, seguindo uma caracterização toda que está fundamentada nesse estudo e está disponível também na internet. E aí, em 2005, a gente teve a Dataprev dando um outro passo importante com um software que era de inventário de hardware e software, que chamava-se CACIC. O CACIC, ele também teve uma ideia de poder ser compartilhado e ele efetivamente conseguiu esse avanço, ele conseguiu unificar empresas que prestavam serviços e a disponibilização desse software para outros entes públicos, e esse modelo começou a se tornar parte de uma reflexão interna do governo federal, principalmente dentro da estrutura da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que atualmente chama-se CETIC, ligado ao Ministério do Planejamento, que é responsável por elaborar normatizações sobre as questões de TI dentro do governo federal. E a partir desse exemplo, desse consórcio que o CACIC estabeleceu, o Ministério do Planejamento lança, em 2007, o Portal do Software Público Brasileiro, que tinha como princípio, ou como premissa, estabelecer um ecossistema de produção e colaboração de desenvolvimentos de softwares públicos, oferecendo um ambiente onde as pessoas poderiam ter acesso a esse software, a esse bem público, e poderiam implementar, trabalhar com eles, inclusive gerar serviços. E aí, depois, em 2008, a gente teve um outro fator que me chama a atenção também, que foi a Instrução Normativa 04, que a gente chama de IN 04 de Contratação Pública. Essa IN, ela continua em vigor até hoje, e ela estabelece um conjunto de normas que os governos, na hora de contratar uma solução de TI, eles devem seguir essa documentação, essa normatização. E essa normatização, ela tem lá um capítulo que ela exige com que o ente público possa, inicialmente, verificar se a solução existe no Portal do Software Público Brasileiro antes de desenvolver uma solução. Isso, em teoria, é muito importante, mas, na prática, a gente vê que não ocorre e não acontece de uma forma que tenha todo um reaproveitamento. A gente vê que o governo continua desenvolvendo diversos tipos de soluções, investindo muito dinheiro. Existem pesquisas, inclusive, da Controledoria Geral da União, que fornecem subsídios para a gente entender que mais de 2 bilhões de reais são gastos para comprar uma mesma coisa durante várias vezes, e essas coisas que são compradas várias vezes ficam dentro das instituições, e, no final das contas, ele se perde, e depois o próprio órgão, às vezes, desenvolve uma coisa novamente que, em teoria, não precisava para ser desenvolvido. Então, em 2015, o governo federal faz um outro avanço através do Ministério do Planejamento de investimento público, em cima do software público, e foi a reformulação do portal do software público. Ele era um projeto que deveria ter três anos de andamento, e ele teve apenas um ano e meio, que seria para melhorar esses aspectos de contratação e o próprio portal do software público brasileiro. E que, por um conjunto de situações políticas, esse projeto parou, e, atualmente, a gente tem o Ministério do Planejamento ainda gerenciando o portal do software público brasileiro, mas que, no meu ponto de vista, com poucos investimentos e com pouca mobilização e apoio para os entes públicos e para a própria sociedade em geral. A partir daí, quando eu saí do governo, eu estou trabalhando um pouco na parte da academia também, e eu imagino que tenha um caminho que possa ser percorrido também junto aos estudantes brasileiros. Eu acredito muito em que a produção e o aprendizado, principalmente relacionado da engenharia de software, ele poderia ser mais bem aproveitado pelo governo federal como resultado de políticas. E aí, para isso, eu trago aqui, rapidamente, também, um trabalho que eu estou desenvolvendo com os alunos de graduação da UFRJ, no qual eu fiz uma proposta para eles da gente sair do modelo tradicional, eles tinham que, dentro da emenda da disciplina, desenvolver um software, um aplicativo, num cenário fictício, que o próprio professor tinha que dar aula e eles tinham que entregar. Então, eu corri atrás, eu fui numa prefeitura de Caxias, no Rio de Janeiro, e identifiquei que a prefeitura de Caxias usava um software público, que é o software público e-educar, que está instalado em 200 e poucos colégios. Eu chamei essa pessoa para poder nos ajudar com a disciplina e ela funcionou como cliente. Os alunos desenvolveram funcionalidades para esse software que estava instalado dentro da prefeitura de Caxias, elaborando um conjunto de relatórios customizados para serem usados pela própria prefeitura de Caxias. Ou seja, os alunos precisavam de um modelo real, a prefeitura de Caxias precisava de certas funcionalidades que não estavam aderentes naquele momento para a utilização, e a gente montou um repositório no GitHub, uma paginazinha no GitHub, onde oferece um conjunto de informações sobre como o trabalho é desenvolvido. Esse material está todo disponível, está todo publicado na internet. A gente separou a turma em 10 times, com quatro componentes cada um deles, e passou a desenvolver todo o ciclo de vida de um software, num caso real, usando a prefeitura de Caxias como cliente. Esse resultado, para mim, foi muito satisfatório. A gente teve um conjunto grande de códigos que são transformados aqui dentro e vão ser utilizados dentro da prefeitura de Caxias. Mas, além de tudo, a gente também compartilhou conhecimentos. A gente compartilhou informações sobre como um aluno pode participar de um projeto de software livre, o que é um modelo de licença, quais são as importâncias desses entendimentos, como é que ele pode se comportar através disso. E a gente teve um resultado que demonstra que eles ficaram muito empolgados com uma situação real. Esse caso foi muito bacana. A gente tem aqui uma página wiki de todos os times que estavam desenvolvidos. Então, os alunos desenvolveram as habilidades que eles tinham entre eles. Isso facilitou o entendimento sobre a especialidade de cada um dentro dessas tecnologias. E a gente mapeou as ferramentas que a gente utilizava dentro do contexto da disciplina. Um conjunto de entregas que passou desde a elaboração do projeto, através de um mapa mental, através de documentos de requisitos e aplicação de métodos ágeis. Todo esse conjunto de conhecimentos foram colocados num ambiente onde colaborar era mais importante do que competir. os alunos entenderam isso perfeitamente. Então, o conjunto de informações, de conhecimentos que eles foram gerando, eles foram compiando e tendo como modelo os próprios outros times que eles estavam desenvolvendo dentro da própria estrutura de um repositório público, utilizando um sistema de versionamento como o GitHub, e todo o conjunto de informações que eles poderiam colaborar entre eles. Além, é claro, também, do próprio Telegram que a gente usou para ter como ferramenta de comunicação. Então, a gente gerou gráficos, burn down, de atividades diárias e realizamos sprints semanais, que toda essa parte de documentação está disponível para todo mundo que quiser poder dar uma olhada e fazer alguma coisa similar também. Então, assim, é um conjunto interessante de gestão de conhecimento, aplicação de métodos ágeis e aplicação de softwares livres que permitem com que outros estudantes, outros alunos, possam gerar conhecimentos também a partir disso daqui. Então, eu acho que tem alguns caminhos que estão em abertos, hoje, principalmente para a gente, e eu acho importante a gente tentar pensar nessa integração um pouco maior entre academia e instituições públicas, com apoio do próprio governo, obviamente. Isso foi um trabalho que eu achei que ficou bem interessante e foi produtivo para todos esses entes. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês é sobre isso, agora eu vou passar a palavra que eu já terminei o meu tempo aqui e fico aberto também para algumas questões que forem levantadas aí. Obrigado a todo mundo. Bom, meu nome é David Lopes Kuhn, eu sou ativista do movimento Softwares Livre há bastante tempo, desde 2002, eu decidi que na minha casa eu devia utilizar só Softwares Livre e desde então eu removi ferramentas proprietárias do meu dia a dia em casa, claro, instalava para testar, para olhar alguma coisa, mas removi do meu dia a dia, do meu computador, para qualquer coisa séria. E tive no governo federal atuando em vários projetos, como projeto de adoção de Softwares Livre nas estações de trabalho do CERPRO, depois junto com o Mazone no Comitê de Implementação Técnico de Softwares Livre. Bom, quando a gente fala aqui de futuro, eu queria, é um exercício um pouco difícil, fazer esse exercício de futuro, mas eu queria, antes de começar o futuro, falar sobre duas questões. Primeiro, a gente precisa entender qual o papel que o Softwares Livre, por que o Softwares Livre, faz sentido ser discutido do ponto de vista de governo. O que o governo tem de especial, que a gente precisa discutir a adoção de Softwares Livre de governo? Isso é importante para as empresas? Não, é importante para as empresas, mas por que é diferente para governos? Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Tem a minha pesquisa, da minha pós-graduação, é sobre isso, vocês vão encontrar esse trabalho, por que os governos devem utilizar Softwares Livre, quais motivos que o levam ao governo a adotar Softwares Livre. Vocês procuraram lá o meu trabalho de pós-graduação, vão encontrar um pouco dessas informações, que são alguns elementos que ajudam a refletir isso. E nós vamos fazer um debate no dia 13, às 13 horas, que o Amazon vai participar também, o Sérgio Rosa e provavelmente o Sérgio Amadeu, sobre isso e isso, por que os governos devem adotar Softwares Livre. Então, eu vou partir de que a gente tem essa informação, de que os governos devem adotar Softwares Livre. Para não deixar esse assunto perdido, eu vou colocar dois aspectos, que são de soberania e segurança nacional, que a gente precisa do Softwares Livre, que é o único meio que nos garante saber o que a gente está utilizando, e que o dinheiro público precisa ser ainda melhor aplicado e precisa retornar para a sociedade. Então, faz mais sentido ainda utilizar Softwares Livre. E nesse sentido, que eu quero começar a pensar o futuro. Como é que eu quero começar a pensar o futuro de adoção de Softwares Livre? A primeira coisa é a gente ter a consciência de que isso é diferente, de que o Estado é diferente, de que a noção de que o Estado deve adotar Softwares Livre é outra. Primeiro, porque como é que eu vou pensar em soberania, em um Estado que consiga minimamente produzir, proteger os dados do cidadão, os dados de petróleo, os dados de mineração, se eu estou utilizando software que de controle de outro país? E aí, eu já convido para uma palestra minha amanhã, amanhã, às 14 horas, eu vou dar uma palestra que eu vou mostrar alguns dados do Snowden, que ele faz parte do que ele mostrou para a gente, mas uma das coisas foi a espionagem que o Brasil, e aí especificamente o Canadá fez no Brasil, foi especificamente econômica e sobre mineração, dados de mineração. E onde estava, como eles conseguem essas informações? Claramente, é no uso de software proprietário. Então, se a gente quer um país com uma economia independente, altiva, que é um país que se tem a sua própria independência, a gente tem que pensar em software livre. Também, a gente tem que pensar que a dinâmica da relação Estado e sociedade, e aí Estado e mundo empresarial, no Brasil, é um problema muito sério. Todo mundo acompanha sempre vários problemas que a gente tem em relação a isso dentro do Brasil, que acabam culminando em algum problema de desvio de conduta de agentes públicos. E tudo isso nasce de um conceito que a gente tem errado, dessa relação entre empresa e governos. As empresas, e aí eu acho que a gente vai ter um grande avanço nessa eleição, pela primeira vez as empresas não vão poder fazer doação de campanha. Porque as empresas, através da doação de campanha, colocavam entes públicos, agentes públicos, que depois faziam campanha para elas dentro do governo. Então, eu que estava lá dentro do governo, no Comitê Técnico de Aplementação do Software Livre, acompanhei muitos casos de tentativa de lobby de empresas, a maior parte, muitas sem sucesso, mas agora algumas com sucesso, de lobby de empresas querendo colocar software proprietário dentro do governo. E esse mundo do software é um mundo muito perigoso. Eu queria olhar o horário. É um mundo muito perigoso, porque nós temos empresas muito poderosas. Não é à toa que as empresas mais ricas do mundo são desse campo de software. Por quê? De software e de informação. Porque o poder econômico está ali, o poder deles é muito grande, a centralidade dessas empresas é muito grande. Esse mercado tende a um monopólio muito forte. É o sonho de qualquer... O pessoal costuma dizer, o sonho de qualquer capitalista não é, no sentido de grande empresa, de qualquer corporação, não é a concorrência, é o monopólio. E esse mercado na economia, a gente trata que esse mercado que eu produzo o bem uma vez, eu posso replicar ele infinitamente, sem custo, que é um mercado de bem não rival, que é um mercado perfeito para a lucratividade, para poder ter o lucro, o maior lucro possível. Nesse mercado de lucro muito fácil, nós temos uma disputa que é desigual, que é a disputa do conhecimento livre, que é a disputa das comunidades de software livre, com algumas corporações, com grande poder econômico, com grande capacidade de propaganda, com grande capacidade de lobby, e com grande capacidade de financiar agentes públicos. Dado isso, dado essa conjuntura, quando nós vamos pensar no futuro do software livre, na verdade, nós temos que pensar qual o país que a gente procura. Se é um país que, subserviente frente aos grandes interesses internacionais, se é um país que baixa a cabeça para os grandes interesses internacionais, ou é um país que tem a sua própria autonomia e quer escrever a sua própria história. A partir daí, nós temos que começar a discutir. Porque, muitas vezes, nós temos acompanhado, infelizmente, situações onde o Brasil está deixando de ter a sua autonomia, onde o Brasil não está lutando para ter a sua segurança. Então, a sua segurança, prevalecer a sua segurança, prevalecer as suas informações. Essa discussão é uma discussão que bate direto, ou que encontra direto a questão da neutralidade tecnológica. Que a gente tem que entender que a tecnologia não é neutra. Quando eu escolho que eu vou utilizar uma tecnologia que tem um determinado tipo de licenciamento, uma determinada maneira de abordar o conhecimento, e outra tecnologia que tem um conhecimento fechado e que está vinculada a um tipo de licenciamento que esconde o conhecimento, esconde a reprodução e que não me permite estudar esse conhecimento, eu estou colocando a sociedade em dois modelos diferentes, discutindo dois modelos diferentes. E esses dois modelos diferentes não são dois modelos diferentes de produção de software. São dois modelos diferentes de desenvolvimento econômico, de produção econômica e de sociedade. Então, a nossa decisão um pouco, a nossa luta, vamos dizer assim, ou a nossa bandeira um pouco de discutir software livre dentro do governo é qual o modelo de sociedade que a gente espera, qual o modelo de sociedade que a gente quer de futuro. De um lado, a sociedade que esconde o conhecimento, que usa a lei de direito autoral para obter controle sobre um determinado mercado, ou a sociedade que compartilha o conhecimento, que divide propriedade, que entende que o conhecimento, o que a gente ganha dinheiro no mercado, o Brasil ganha dinheiro no mercado de serviço, o Brasil não ganha dinheiro no mercado de software em outro lugar, é no mercado de serviço, mas que esse mercado de serviço tem a ver com o nosso mercado e não o mercado fechado. dado isso, a gente precisa, na verdade, ter esse entendimento e tentar propagar esse entendimento, porque esse entendimento não é o que está aparecendo hoje em dia. As pessoas tentam tratar, não, tecnologia é igual, tanto faz, qual que é mais barato? Ah, eu vou usar esse aqui que é mais barato, como se essa fosse uma decisão simplesmente baseada no qual o software mais barato eu vou adotar. e essa discussão está errada, essa discussão eu considero errada. Essa discussão tem que ser muito mais ampla que isso. O Estado tem a obrigação de retornar para a sociedade o investimento que ela faz e nada mais justo que fazer esse investimento software livre. Não está muito claro para mim, hoje, eu, fazendo exercício de futurologia, qual o modelo que vai prevalecer dentro do Brasil, qual o modelo que vai prevalecer dentro do Brasil ou dentro de outras nações. Muitas nações fizeram uma política ativa de adoção de software livre e com bastante sucesso. A gente teve um momento de software livre que foi centro de uma política tecnológica autônoma de desenvolvimento. Mas isso é um cíclico, isso vai e volta. O que a gente tem que, enquanto sociedade, enquanto profissionais do setor, é deixar isso claro e lutar para que isso aconteça, lutar para que a gente tenha um modelo melhor de adoção. Não é muito fácil, eu diria assim que hoje a gente está passando, Cláudio, se eu for pensar no que vai ser o futuro, eu não sou muito otimista, não sou um pessimista também, mas não sou muito otimista. Eu não acredito na história como algo que caminha para algo sempre melhor. Não, a história toda é feita de idas e vindas, altas e baixas, avanços, retrocessos, contradições. E a gente está num momento de contradição muito forte, num momento de contradição onde não está claro para as pessoas quais são as variáveis que estão em jogo, e como não está claro as variáveis que estão em jogo, o padrão está errático. A gente não consegue ter uma... A nossa principal discussão de desenvolvimento tecnológico é a discussão se a OMC vai deixar a gente continuar com o processo produtivo básico que incentiva a produção de radar. Essa é a nossa principal discussão hoje em termos de tecnologia. E está errada, porque o nosso principal mercado é o mercado de serviços. A gente está discutindo como a gente impulsionou o nosso mercado de serviços. E essa discussão que o Estado brasileiro não está fazendo enquanto nação, e alguns estados, algumas prefeituras fazem de maneira isolada e não de maneira articulada, a gente precisa retomar. A gente precisa retomar urgentemente, porque, senão, na condição de igualdade, se deixa tudo como está. Eu acompanhei muitos processos de sucesso de software livre dentro do governo federal e posso dizer que esses processos, a maior parte desses processos estão consolidados. mas cada novo projeto que acontece ou que está surgindo do governo é uma disputa de tecnologia que vai ser utilizada. É uma disputa entre lobby, interesse econômico, custo-benefício, os profissionais que estão ali envolvidos. Cada sistema, cada novo projeto é uma disputa. E essa disputa, para nós, é uma disputa que a gente vai ter que entender ela mais ampla do que simplesmente é um interesse econômico imediato. E eu vejo que, nesse momento, a gente está num momento desse retrocesso. A gente retrocesso no sentido da cabeça das pessoas não estão entendendo o que está envolvido quando eu escolho uma tecnologia. Quando eu escolho uma tecnologia, não é que eu escolhi um sistema operacional proprietário ou escolhi um sistema operacional livre que eu não precisava pagar licença. Essa é a discussão que menos importa. A discussão que importa é eu vou escolher um modelo de sociedade que compartilhe o código que remunera o serviço e remunera a sociedade brasileira ou vou escolher um modelo de serviço de conhecimentos fechados e conhecimentos que eu vou ter que pagar pelo direito de usar esse conhecimento. Então, esse modelo, para mim, hoje, é a principal discussão em que a gente está, infelizmente, num retrocesso. Eu considero que a gente está caminhando para um retrocesso. Então, nós, enquanto sociedade, temos que voltar a buscar essa discussão. Qual o modelo de sociedade que a gente quer para esse nosso mercado de tecnologia e informação? Qual a nossa relação que a gente quer com tecnologia para o futuro? Entender que tecnologia não é neutra, que as principais empresas do mundo, as principais corporações do mundo se baseiam no controle da tecnologia, no controle do conhecimento e como a gente vai lidar com esse controle de conhecimento de maneira autônoma, independente e visando o bem da sociedade brasileira. Então, acho que era essa que eu queria contribuir. Obrigado. Uma boa tarde a todas e a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui. Primeiro, eu vou fazer uma propaganda, porque, como eu vou falar bastante sobre implementação de software livre em governo, na minha palestra que vai acontecer na sexta-feira às 18 horas, na sala 3, eu vou procurar aqui dar algumas pinceladas um pouco diferente do que eu vou falar lá. E aí até a gente tem muita unidade no que foi dito já inicialmente. Na verdade, quando a gente discute software livre no governo, e se a gente discutir isso na sociedade como um todo, nós também estamos discutindo qual é o padrão de soberania que se quer, o que se entrega, o que não se entrega, o que a gente acha que tem que dominar, o que a gente acha que não precisa dominar. Por exemplo, agora nós estamos assistindo a venda da Embraer para a Boeing. A Boeing é uma empresa do Pentágono norte-americano, não é uma empresa privada, é uma empresa do Pentágono norte-americano que tem interesse em dominar a tecnologia espacial de guerra no mundo todo. Eu tenho relembrado nos últimos dias aquela guerra das Malvinas, que foi a única vez que nós torcemos pelos argentinos e que os argentinos conseguiram afundar um cruzador inglês. Os argentinos tinham mísseis Exo-7, mísseis franceses, e o cruzador inglês era francês. E o cruzador inglês entendeu o míssel como amigo, porque senão ele não ficava dentro dos porões do navio. Então, os ingleses tiveram que desligar todos os sistemas de proteção e não tiveram mais nenhum problema, eles ficavam olhando mesmo os argentinos, mas por sistema de proteção eles não conseguiam mais se defender. O que está acontecendo é um pouco isso. Então, a gente tem que prestar atenção no que se quer. Isso não é uma questão nem de direita nem de esquerda, é uma questão de qual é o conceito de soberania. Existem pessoas em ambas as posições políticas que querem soberania e outros não querem essa soberania. Então, eu acho que esse é um elemento importante e decisivo para uma discussão como essa. O quanto isso é importante eu controlar o conteúdo dessa atividade no governo. Acho que esse é um dos elementos. Quando se discutia, inclusive, a compra dos caças, que o Celso Amorim era o ministro, eu sempre dizia para ele que eu achava importante não era dominar a questão das tecnologias da própria aeronave em si, mas sim da tecnologia embarcada naquela aeronave porque ali é que se poderia controlar bastante essas questões. Teve uma outra guerra aí também que foi os mísseis, os MIG, eles eram controlados por um mainframe no chão e quando foi bombardeado o mainframe no chão os MIG ficaram posados porque eles não tinham o que fazer, eles perderam a inteligência para fazer e aí os F-16 que realmente dominaram aquele momento. Mas eu não quero ser tão bélico assim e falar só de guerra e eu acho que tem outros aspectos que a gente precisa entender. O Dave estava lá, acompanhou, por exemplo, tem um processo que talvez quando o Dave fala que está mais ou menos consolidado, quando nós fizemos o imposto de renda com a ferramenta Demoiselle, quando nós passamos o imposto de renda para uma ferramenta de software livre, o nosso argumento era um dois, porque nós dois fomos massacrados algumas vezes e governos que nós estávamos lá que a Secretaria da Receita Federal não queria fazer nenhuma mudança tecnológica. Mas por que que se adotou então software livre no imposto de renda? Porque tinha dois aspectos, um aspecto de proteção do contribuinte, eu tinha uma plataforma que obrigava o contribuinte a ter um tipo de sistema operacional e eu como governo não posso fazer isso, eu tinha que libertar o contribuinte, ele tiver o sistema operacional que ele quiser, pode ser inclusive da Microsoft, pode ser da Apple, então nós não, nós tínhamos que libertar o contribuinte disso, mas tinha um outro aspecto que talvez tenha pesado muito na época, como nós distribuímos para 28 milhões de contribuintes, nós tínhamos que ter direito de distribuir para 28 milhões de contribuintes, porque senão o que nós estávamos fazendo antes disso era pirataria, nós estávamos distribuindo códigos fechados como se livre fosse, e isso nós fizemos muitas vezes, então, quando se passa a adotar uma ferramenta completamente aberta, nós passamos a também não ter, nem obrigar o contribuinte a ter nenhum sistema operacional, nem a fazer nenhuma picaretagem dentro do governo, porque aquilo que se fazia era passível de uma ação da ABS, uma ação desses órgãos que controlam a propriedade industrial. Então, isso só como um exemplo de como é sensível, sim, para um governo essa questão das suas opções tecnológicas. Ele pode não só se aprisionar, mas ele pode aprisionar o cidadão. Ele pode não só deixar de fazer coisas ou fazer coisas de forma ilegal também. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando se toma essas decisões. E até que ponto eu vou fazer isso dominando o conhecimento ou não. Vou chamar alguém para fazer isso para nós. Me lembro também quando a gente decidiu pela nuvem do Serpo na época. Foi feito isso que o Felipe colocou aqui, foi feito junto com as universidades, com a Universidade Federal do Paraná, um projeto, nós tínhamos projetos com a Universidade Federal do Paraná, com a Universidade do Pará, com a Universidade do Rio Grande do Sul, com a Universidade no Rio de Janeiro, tínhamos projetos com 11 universidades em todos os polos. A certificação digital é desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é um projeto bem sucedido brasileiro. E a gente procurou adotar esse modelo para quase todos os desenvolvimentos que a gente tinha. E, no caso quando a gente fez a nuvem, qual era a questão? A questão é que eu tinha que ter domínio do código para fazer escalar a nuvem. Esse era o argumento. Nós precisávamos dominar para escalar e para transbordar a nuvem, porque nós não teríamos uma nuvem que fosse atender a 100% dos nossos ambientes. Uma empresa com quase 3 mil desenvolvedores não vai imaginar que vai estar sempre usando a plenitude do ambiente de desenvolvimento dentro de casa. Ela vai usar nuvens externas também, ou para homologar, ou para fazer um desenvolvimento que é temporário e depois aquilo se reduz. Então, nós tínhamos que ter a possibilidade de transbordar. E, quando se decidiu se fazer a nuvem toda em software livre, com OpenStack, fomos também razoavelmente bombardeados, especialmente por esses grupos de consultoria, não vou citar aqui, tipo o Gartner Group, que dizia que não, que tinha que ser tecnologias fechadas para a gente adotar aquilo, e a gente dizia, bom, essa decisão a gente já tomou, agora só nos digam onde é que a gente está errando. Hoje, Google, Facebook, parece que só a Microsoft usa a nuvem dela mesmo, e uma empresa do governo federal, o resto, todo mundo usa OpenStack, inclusive o último membro da OpenStack Foundation é a Microsoft, porque também precisa transbordar, precisa ter capacidade de conversar e gerenciar com outras nuvens. A mesma coisa quando nós fomos chamados para suportar um projeto que o governo federal tinha de cidade digital, um projeto do Ministério do Planejamento, não, do Ministério das Comunicações na época, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que colocar produtos de software disponíveis, porque o projeto originalmente era de infraestrutura de telecomunicações para os municípios e nós tínhamos que colocar uma infraestrutura, botar software nessa infraestrutura, porque o projeto não tinha tido tanta atração assim. E o que a gente foi fazer? Nós fomos procurar e educar, nós fomos procurar essas soluções, porque senão nós estaríamos distribuindo produtos proprietários fechados, ou nós estaríamos pagando muito, ou nós estaríamos fazendo pirataria, ou estaríamos obrigando os municípios a comprarem uma infraestrutura que nós tínhamos decidido, que era o que a gente mais criticava na época que foi citado aqui, quando eu participava da empresa estadual aqui da Procergs, a gente mais criticava no ambiente de saúde, que o governo federal nos obrigava a ter um ambiente todo Microsoft, para poder conversar com os sistemas do DataSus, porque senão nós não tínhamos comunicação com o sistema do DataSus se a gente não tivesse os ambientes Microsoft. então fomos procurar alternativas nisso. Então vejam, mais uma questão, governo, estrutura de governo, como é que faz? Ele tem que pensar nesses aspectos, os aspectos de como ele domina a tecnologia, qual é o nível de soberania, os aspectos de como é que ele influencia para os outros, como é que ele obriga os outros por uma plataforma que ele que decidiu e não os outros decidiram, ou o cidadão, ou o município, ou os estados, eu estou obrigando eles a ter uma plataforma fechada à proprietária, ou ainda eu tenho que pensar de como é que eu resolvo os meus problemas, como é que eu domino a tecnologia, ao ponto de que eu não fico dependente de uma estrutura internacional que pode, perfeitamente, por razões de outros países ou comerciais, fazer até mesmo uma quebra de código. Já aconteceu várias vezes disso, a gente se lembra de alguns episódios, tem sistemas, tem fornecedores que eram muito fortes e que desapareceram no mercado por quebra de código. Nesse momento, eu estou numa prefeitura, prefeitura de Rio Grande, então, eu já passei por dois estados, Rio Grande do Sul e Paraná, onde nós fizemos várias implementações de software livre, eu vou contar isso para vocês na sexta-feira, e hoje eu estou na prefeitura de Rio Grande. A prefeitura de Rio Grande é hoje uma prefeitura de porte médio, nós temos 230 mil habitantes no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul, uma prefeitura que tinha uma capacidade econômica bastante razoável porque existia um projeto de domínio de tecnologia na questão naval ligado ao pré-sal, ligado à exploração de petróleo, e nós perdemos tudo isso, hoje as plataformas do pré-sal são construídas em Singapura e na China, então o nosso parque foi todo desmobilizado, nós perdemos de um dia para o outro em torno de 30 mil empregos na cidade de Rio Grande e São José do Norte, então o que nós temos que fazer? Otimizar todos os investimentos possíveis que a gente tem, nós temos alguns recursos que a gente está com recursos aí do BNDES e tal, para projetos de modernização, e nós estamos procurando então plataformas abertas, plataformas livres para que a gente possa resolver o problema de gestão do município e melhorar a qualidade dos serviços públicos que a gente presta na educação, na saúde, no meio ambiente e assim por diante, eu vou estar falando também na sexta-feira um pouco sobre isso. Eu só quero terminar aqui dizendo assim, qual é o modelo que nós estamos adotando para a prefeitura, que é um modelo um pouco diferente do que eu vivi até agora. Eu fui presidente da Procergues, fui diretor da Procempa aqui em Porto Alegre, fui presidente da CELEPAR no Paraná, fui quase 10 anos presidente do CERPRO, uma mega empresa de tecnologia. No município a gente não tem nada disso, no município a gente tem um centro de dados que está sendo reformado, que estava caindo, os técnicos, tem um cara que entende de TI na educação, tem um cara que entende de TI na saúde, então estamos juntando um pouquinho essas pessoas, mas nós não vamos adotar nenhum modelo de grande estrutura, nós vamos adotar um modelo de contratação a partir de padrões, então nós queremos contratar a partir de padrões e para isso nós precisamos ter inteligência e para isso essa inteligência tem que ser uma inteligência que possa ser transmitida e aí só o software livre nos permite fazer isso. Então é um modelo bastante diferente do que se viveu até então, onde se reforça a questão do software livre, porque eu preciso de uma inteligência que passe de um para o outro, uma inteligência compartilhada, uma inteligência que me permita eu trocar inclusive de fornecedor se for o caso, porque eu não terei grandes estruturas mais no porte para o caso do município de Rio Grande e eu acredito que isso vale para a maioria dos municípios brasileiros que precisam se utilizar de soluções, compartilhar entre si, criar redes de cooperação, fornecedores que vão estar provavelmente distantes da gente, mas que vão poder trocar com a gente também essas informações, essa cultura, essa capacidade de conhecimento, essa capacidade tecnológica. Então acho que é um modelo bastante diferente, eu estou bastante otimista de estar vivendo nesse momento essa experiência, porque finalmente é uma experiência bastante diferente do que eu já vivi, que foi gerir empresas públicas de média e grande porte desde aqui do Estado até o Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês, eu achei que a gente teve uma mesa muito diversa, e as opiniões foram boas, e eu gostei dessa ideia de ter um novo modelo para os municípios, porque eles são muito carentes nessa questão de tecnologia, e de repente pode repassar isso para outros municípios, e se tornar realmente um futuro para o software livre. Eu gostaria de abrir para quem quer a pergunta, Castro, ou alguma colocação, se quiser colocar. Microfone, Castro. Eu queria fazer também uma apresentação, porque aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, nós temos um bom acúmulo nesse tema, tanto do tempo já da PPD, da Associação de Processamento de Dados, nós tivemos, inclusive, um momento de glória, porque quando havia a lei de informática, a PPD era, como é que é, uma das, junto com ministros, era uma das que tinha assento no Conselho Nacional de Informática, que foi, vamos supor, a experiência brasileira de ter realmente uma política de Estado em relação a uma matéria tecnológica. Agora tem, por exemplo, a questão nuclear, que tem lá, como é que é, na estratégia de defesa, também, está certo, todo um, como é que é, um regimento, tem a questão, está certo, também, da questão da defesa cibernética, que também está na estratégia de, enfim, tem alguns, está certo, tópicos, que tem esse, como é que é, esse, eu diria, essa exceção, porque a norma no Brasil é a questão tecnológica, a questão, mesmo a questão industrial, ela, como é que é, é tratada sempre tangencialmente, está certo, não se tem, por exemplo, todas as indústrias, que foram criadas, a Embraer, até for citada aqui, elas foram criadas por um espasmo, por uma, como é que é, houve uma oportunidade, e se criou aquela, aquela estatal, e como, está certo, essa oportunidade, se entendeu que, que não existia mais, também se encerrou o negócio, por exemplo, a Embraer, ela foi vendida para a Boeing, como aconteceu agora, de ser absorvida para a Boeing, o dia que foi privatizada, porque no dia que foi privatizada, ela teve que se associar ao arranjo da, como é que é, da indústria aeronáutica, ela teve que se, e como é que a, que a Embratel fazia projetos, do mesmo modo que o resto das, dos players, né, dessa indústria fazem, eles chamam o cara de turbina, o cara de, de aviônica, o cara de, daquilo, e como é que é, esses caras constroem o projeto, né, que depois vai ser desenvolvido por aquele integrador que é, tá certo, uma Boeing, ou uma Embraer, ou uma Bombardier, etc. Né, então, nesse momento, ela que teve que se definir por algum tipo de aliança tecnológica, porque a globalização é uma forma de imperialismo técnico, né, quer dizer, tem grandes arranjos que lutam entre eles, né, até, por exemplo, na própria parte de TI, tem lá a aliança e tem um network lá que, a turma que está junto com a IBM, de repente, a turma que está junto com a Microsoft, são grandes arranjos, atualmente, inclusive, em processo de, como é que é, de fusão, né, porque, quando era o governo Obama, inclusive, Obama teve que chamar essa briga para a própria presidência dos Estados Unidos, tal o nível de enfrentamento que havia dessas coalizões, né, então, esse é o cenário. Eu só vou ler aqui rapidamente, porque nós temos um projeto da ASL em relação a isso, inclusive, ele tem o, como é que é, o conceito, que é o projeto de software livre 2.0, tá, todos que quiserem se informar, mas eu vou ler aqui rapidamente, que é o seguinte, no Brasil, reconhecer o papel central da informática pública para a revolução do desenvolvimento é insuficiente, a complexidade e a governabilidade da nossa economia requer uma estratégia bottom-up de desenvolvimento, partindo da localidade para o respectivo Estado e deste para o nacional, exatamente para tratar a diversidade de cada economia local. O modelo é funcional e possível de ser executado com governo efetivo, sendo implementado com total autonomia independente sem cada localidade. Este é o requisito fundamental da estratégia para restaurar conexões locais entre os técnicos, trabalhadores e profissionais e entre os respectivos legados de relações, processos, empreendimentos e negócios, que restam secundarizados, marginalizados e destruídos na voragem da globalização. Porque qual é o processo, assim, só completando, que nós somos vitimados? Por qual processo? Não sei se vocês acompanham, mas agora é muito, assim, é o clássico, tem FISL o ano todo, eu falo como é que é na ASL isso, que é os meetups, quer dizer, eu me interesso por PHP, tem um grupo na minha cidade, ou um grupo próximo ali que se organiza, tem evento toda semana ou todo mês ou como é que é, enfim, está certo? Então, esse é o processo que está acontecendo, mas se você vai olhar, todo esse processo é dirigido por atores globais, não é dirigido por atores locais. Inclusive, nós estamos com a proposta, até já vemos trabalhando com o pessoal do WordPress em Porto Alegre, criar o clube WordPress, quer dizer, o pessoal local ter algum controle sobre o negócio WordPress, porque hoje o negócio WordPress é controlado ou pela automática ou é controlado pela fundação WordPress. E o cara que está aqui, ele tem duas chances, ou ele vai trabalhar para uma ou vai trabalhar para outra. Então, não resolve ele ter o WordPress se ele não tiver um negócio local capaz de ganhar dinheiro, sobreviver com o WordPress. E assim por diante. E os melhores recursos que se tem nas localidades são roubados exatamente por esses players globais. Qualquer meetup que tu vai, o cara aparece lá, o cara da Ilegra, o cara não sei de quem e tal, dizendo assim, se você quiser trabalhar, tem um vaga. Está certo? E mais, a automática é a melhor de todas. Ele te dá 30 dias free. Ele te paga durante 30 dias e aí ele vai ver se tu serve ou não serve. Então, ele sequer tem um processo de recrutamento para, ele não gasta com recrutamento, tu mesmo te recruta. Então, eu só estou citando isso porque nós, não é que vamos abandonar as coisas que o Mazone falou, que o Dave falou, que o Coimbra falou. O problema é que nós temos que dar um passo à frente, porque o problema já é muito maior. Mais alguém? Boa noite a todos. Eu achei muito bacana, o Dave estava falando de uma questão que eu acho muito importante. A gente tem a impressão, eu acho, de que estamos cometendo grandes erros porque eu acho que isso é em virtude da indefinição do mercado no momento da quarta revolução industrial. Essa questão, por exemplo, dos modelos open source, não é meio lógico a pulverização de distribuições open source que nós implementamos em nível federal? Porque eu passei por telecentros pelo Brasil inteiro, era um absurdo a gente pegar e abrir um computador com uma cara do Windows e aquilo ali ser um Linux. Outro absurdo era a quantidade enorme de distribuições diferentes em âmbito federal. Digamos assim, âmbito federal eu estou querendo colocar geograficamente nas mais diversas instituições, Banespa, etc. Eu entrava, tinha. Então, o que aconteceu, de certa forma, foi um problema muito mais relacionado com a própria experiência do usuário, que é o nosso calcanhar de Aquiles. O usuário não está preparado porque o usuário gosta daquilo que ele conhece. Aí eu sinto aquela coceinha de falar, nós não voltamos, não estamos exatamente no lugar certo para discutir isso em uma universidade. Ou seja, por que as escolas, as universidades não estão nos apoiando a partir do princípio clássico? Estamos oferecendo o código aberto. Não é porque é gratuito, é porque o código é aberto, porque o aluno pode aprender, o cientista pode aprender, se desenvolver. Eu vejo essa coisa muito mais como uma indefinição de mercado e eu acredito piamente em uma coisa que eu vi sobre a quarta revolução industrial agora, que foi a queda do modelo da Kodak. As câmeras digitais existiam há anos, elas não eram boas. Quando elas ficaram boas, elas tomaram e acabaram com o modelo de negócios da Kodak. Eu acredito que o que a gente tem que fazer é justamente encontrar aonde nós devemos investir toda a nossa política e o nosso esforço conjunto pelo software livre, que eu acho que começa aqui, na academia, nas escolas, na periferia, onde a gente tem feito. O problema é que a gente acaba vendo sempre aquela história, são pequenos grupos isolados que não se unem. Eu acho que talvez o fato de estarmos desunidos e essa enorme quantidade de distribuições que a gente tem é o nosso problema. Eu peguei hoje uma distribuição para instalar um sistema operacional e eu acho que é um absurdo isso. Eu tinha que formatar a máquina para instalar de novo porque o troço não corresponde. Pô, estou dentro do meu ambiente operacional, mas de qual distribuição do meu ambiente operacional, entende? Não era exatamente o que eu queria. Agora eu fico pensando, o pobre coitado do usuário que não é de TI. Eu conversei, o Sadi é um amigo pessoal, eu disse para o Sadi uma coisa que eu acho que fica como frase clássica, só vai ser quando uma caixa de supermercado dizia, olha, não sei usar Windows, gente, eu só sei usar Linux. Porque eu acho que parte de nós aculturar as pessoas e oferecer para as pessoas um produto confiável. Talvez nós tenhamos nos equivocado em acompanhar um governo medíocre numa decisão idiota e numa implementação que foi muito mal feita. Talvez se nós tivéssemos acompanhado melhor uma decisão do governo e implementado uma solução que fosse realmente uma solução que estivesse hoje aqui dizendo, olha, tem tantos por cento que são usuários nossos. quantos a gente tem hoje que são nossos usuários? Somos nós heróis da resistência? Então, eu acredito muito que o mercado agora, com a quarta revolução industrial, pode vir a se definir a nosso favor. Mas nós vamos ter que fazer um esforço nesse sentido. Esse evento está aqui para isso, para mostrar que a gente tem capacidade, que a gente tem conhecimento tecnológico e é conhecimento avançado, domínio de alta tecnologia. Porque é muito fácil, nós vimos a própria Dilma querendo se vender para o Mark Zuckerberg. Daqui a pouco nós vamos ter uma plataforma de internet do Facebook. Então, isso eu acho que é uma grande problemática. Eu acho que a coisa não é só decisão de governo, não é só a ASL ou as entidades ligadas ao software livre que tem que trabalhar, acho que é toda a sociedade. Porque, na verdade, as pessoas não estão se dando conta que o software livre é peijão com arroz na mesa do povo. porque ele fomenta o avanço tecnológico e o conhecimento científico. As pessoas discutem muito a questão, é que nem você colocou, o preço que eu vou pagar do produto, ninguém está muito preocupado com o preço que vai pagar, porque o brasileiro paga 600 pontos para instalar o software dos caras, que é uma porcaria. E a gente sabe que é uma porcaria. Quem trabalhou nos remendos deles fomos nós. Eles copiaram da gente muita coisa. Então, é muito crítico isso. eu acredito que essa quarta revolução está nos dando oportunidade de fazer o que aconteceu com a Kodak, matar de vez o modelo de negócio deles. Porque o que tem que morrer é o modelo de negócio. Obrigado. O David vai responder, não é? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ele também quer, os dois querem responder. Eu rapidinho aqui, já passo mais ou menos. É só porque essa questão da quarta revolução industrial, acho que é interessante mesmo, porque os modelos se tornam mais fluidos. A gente pode fazer muito mais coisa, a coisa fica menos centralizada nos modelos, e isso nos dá mais oportunidades. Mas eu queria fazer dois raciocínios. Primeiro, sobre a quantidade de distribuição. A quantidade de distribuição, para mim, é positiva, a quantidade. O negativo é que essa experiência que você falou dos telescentos mostrou uma coisa, que o governo, todos os governos brasileiros, mas o governo federal em especial, sofria de uma falta de coordenação completa da tecnologia e da informação. E essa falta sofre ainda, sempre sofreu, vamos mudar a palavra, sempre sofreu da completa falta de coordenação, de não ter um órgão capaz de minimamente coordenar. E aí vem a questão que a gente não entende tecnologia e da informação como central, os governos, e a população, diferente do que as empresas. Vocês podem ver que todas as empresas, todos os bancos, um dos vice-presidentes, tem o presidente, um dos vice-presidentes vai ser responsável por quê? Por tecnologia, não é de tecnologia e... Não, é tecnologia, porque sabe que o banco é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de informação financeira, bancária, de dados, e é uma empresa de tecnologia de informação. Então, essa centralidade da tecnologia de informação que sofreu, o governo foi que levou a esse caos de distribuições e outras coisas, outros erros, por falta de coordenação. E a segunda coisa que eu queria colocar é sobre que o Caixa, eu queria que o Caixa soubesse. Eu tenho duas experiências dentro do governo federal que mostram muito claramente que isso não é problema, que o problema é acontecer, a decisão. O Banco do Brasil fez uma migração, trocou os sistemas, eu me lembro que eu cheguei na minha agência, olhei para o cara da minha agência e falei assim, e aí, ah, está rodando o que aqui? Ah, está rodando Linux, está rodando Linux, ele falou. Ah, e aí, como é que está? Ah, é muito melhor que aquela outra porcaria. Ele falou isso, isso, e a mudança que a gente fez no CEPRO, que a gente trocou o sistema operacional das estações administrativas, foi que mostrou que na nossa experiência que a gente pensou errado no começo, achou que quem conhecia mais ia gostar de mudar para software livre, foi o contrário, quem menos conhecia foi quem mais gostou de mudar. E a pergunta hoje para qualquer, tenta mudar a estação de trabalho para o Windows, de qualquer secretária do CEPRO, ver que revolução que vai dar lá dentro. Ninguém quer saber de ver outra coisa lá dentro. Quando a gente, logo depois da mudança, a gente fez uma pesquisa de opinião, 89% dos funcionários, dos funcionários, dos 7 mil e poucos funcionários na época, achavam que valia a pena usar software livre. Então, quer dizer, isso, quando usa, quando o pai tira aquela inércia, porque tem inércia da mudança, tem o problema da mudança, mas tirada a inércia da mudança, tem muito mais qualidade. Eu quero só agregar isso que o Dave colocou, o seguinte, é que o usuário, ele não é e não deve ser um militante de software. Ele é um usuário de software, ele usa o software. Então, é nós que temos que saber fazer. For no Detran do Paraná, em qualquer Detran do Paraná, hoje, o pessoal que faz atendimento, eles não sabem mexer em outro produto, a não ser Linux. Debian, nas máquinas, todas as máquinas. Porque foi assim que a gente fez, varreu de cima a baixo e eles foram treinados a mexer naquele produto, considerado, e aí eu vi muito isso no Serpo, porque nós atendimos, o Serpo atende o Denatran, e o exemplo do Detran que funciona tecnologicamente integrado do início ao fim é o Detran do Paraná. Tira carteira de motorista, é todo software livre, todo, não tem nenhuma aplicação ali que não seja software livre. O último debate que eu tive com os técnicos, quando eles aceitaram que ia ser Java, que ia ser Postgres, não sei o quê, o último foi a distribuição e que eu decidi que era Debian, porque eu não queria pagar nem subscrição. Então, aquilo ali foi, e hoje, se eu perguntar para qualquer um deles, eles não sabem mexer em outro produto. O primeiro Fizzly, só para concluir, o primeiro Fizzly que a gente fez aqui foi para mostrar para os outros que nós não éramos tão doidos, ou se nós, que éramos doidos, não estávamos sozinhos no mundo. Essa é a tese, foi o primeiro Fizzly que a gente criou, no ano 2000, que deu esse probleminha que o Sadie conseguiu resolver agora, porque o 1 era no 0, agora o 18 é no 18. Então, o primeiro Fizzly que a gente criou foi só para isso, para mostrar para as pessoas que existiam outros no mundo fazendo a mesma coisa. você sabe os que mais vieram, os que mais se apresentaram aqui foram os submercados. Carrefour usa Linux no mundo inteiro. Por quê? Porque tem tecnologias diferentes no mundo inteiro e eles não tinham como dar suporte aos produtos no mundo inteiro. Outro que veio aqui, não é um submercado, mas é importante, a NASA, porque não consegue dar suporte para todos os equipamentos que eles têm espalhados no espaço. Eles não têm como baixar o bichinho e botar no chão e fazer um upgrade de software porque o fornecedor botou uma nova versão que na verdade era para tirar um defeito que estava no produto de software que todos os produtos de software têm defeito. Os nossos, tudo. Mas uma coisa é você ter um apt-get lá para fazer uma atualização. Então, as outras indústrias usam mais. Eu sempre digo, quem briga muito e atrapalha muito essa questão do software são o pessoal da área de tecnologia. O pessoal da área de tecnologias, eu implantei 2.100 escolas no Paraná, 2.100 escolas no Paraná, com ambiente pedagógico colaborativo. Os professores, eles entravam no ambiente, eles entravam para discutir matemática, geografia, eles não estavam preocupados que era tudo PHP, eles não estavam preocupados com isso. E que todas as máquinas nas escolas eram Linux, todas as máquinas na escola. E a primeira coisa que a gente fez e que a gente pretende fazer lá em Rio Grande também, é informatizar a sala dos professores, porque os professores não sabiam mexer nas salas de máquina que os alunos sabiam. Então nós informatizamos, a primeira coisa foi a sala dos professores, depois começamos a informatizar, botamos uma televisão com acesso à internet em todas as 40 mil salas de aula, tudo em software livre, absolutamente em software livre, e eu estive em todas as regiões do Paraná dizendo para eles, tentando acalmá-los, eles só queriam saber como é que eu vou usar o ambiente pedagógico, vamos usar o ambiente pedagógico assim, tá bom, e aí eles tinham promoções, os que mais participavam, não é os que mais participavam com código, os que mais participavam no conteúdo de matemática, no conteúdo de geografia, no conteúdo de história, eles tinham direito à promoção no final do ano. Participar do ambiente pedagógico colaborativo dava direito à promoção, aumento de salário no final do ano. Os livros didáticos, nós imprimimos do ambiente pedagógico colaborativo, isso fez com que o livro didático caísse de 15 reais o custo para 13,50 na época no estado do Paraná. O dono de uma das grandes empresas que fazia a emissão de livro era secretário do governo, nas reuniões de secretaria, ele sentava do meu lado e dizia, pô, mas tu tá me... Mas, azar, fazer o quê? Então, nós baixamos esse... Mas nós nunca discutimos a tecnologia em si, porque o usuário, ele não tem essa obrigação. O usuário quer o seu problema resolvido. E às vezes a gente fica, ah, porque vamos isso, vamos aquilo, vamos aquilo outro. E o que eles querem é problema resolvido. Então, eu acho que a gente tem que ser agressivo nisso, apresentar a solução, resolver o problema e eles vão usar. Eles vão usar. E é como o David disse, quem menos tem uma prática com algum produto vai ser muito mais fácil. Não é à toa, gente, que... E aí vamos sair da Microsoft, para não parecer, porque eu não acho que tem ninguém inimigo de ninguém nesse negócio. cada um tem sua estratégia, cada um tem seu jeito. Vamos sair para outra. Vocês conhecem algum arquiteto que tem autocad oficial em casa? Que comprou a licença do autocad por 18 mil reais em casa, agora, na prefeitura lá, o cara já chega dizendo o seguinte, olha, eu só trabalho com autocad porque é o que eu conheço. Mas não, tem um produto livre aqui, eu tenho um mais baratinho. Não, não, eu só trabalho com isso porque é o que eu conheço. é a estratégia empresarial dos caras, eles distribuem para poder ter esse mercado aonde se paga, aonde se paga são as nossas corporações. Então, nós temos que saber que temos que chegar lá pelas universidades, universidade não é conhecimento universal, como é que a universidade não abre o conhecimento universal que é um conhecimento fechado? Bom, mas nós temos que, aí sim, no nosso âmbito, nós temos que convencer esses professores, criar projetos com eles, mostrar que é bom também, que eles não precisam estar só lá associados a uma empresa para ter projeto. A gente, como governo, pode fazer, mas ter estratégias de disseminação, porque o usuário final não é militante e não deve ser. Ele talvez seja militante de outras causas que não a nossa. Então, se nós não soubermos ter uma estratégia, a gente fracassa mesmo. Eu agradeço a vocês pela participação e eu acho que foi muito rico para o nosso conhecimento. Obrigada a todos também por terem participado da nossa mesa. Aplausos Obrigado.